Música Marisa deu os parabéns a Fátima Lopes pelos 25 anos de carreira com um foto em que as duas surgem irreconhecíveis. Marisa Cruz começou a carreira enquanto modelo e, na altura, era uma das musas da estilista Fátima Lopes. Música Este fim de semana, a designer celebrou 25 anos de carreira e, por isso, Marisa Cruz fez questão de homenagear nas redes sociais. A apresentadora publicou-a uma fotografia antiga, no Instagram, na qual aparece ao lado de Fátima Lopes e onde as duas surgem irreconhecíveis. Música Abre aspas, parabéns pelos 25 anos Fátima Lopes. Foi um prazer fazer parte da tua história. Música Que venham mais 25 de muitos sucessos. Cá estarei para te aplaudir de P.E. Agudo, fecha aspas. Escreveu Marisa na legenda da fotografia que conta já com mais de mil, abre aspas, G.O.S.T.O.S. Fecha aspas. Música Percorra a galeria e veja se conseguia reconhecê-las. Fotos, em palha, D.R. As mais lidas do momento Laura Figueiredo Mãe e filha vestidas de igual numa foto simplesmente encantadora Carlos Costa Vive noite louca no Porto, vídeo e fotos Cristiano Ronaldo A história do menino que pede o mesmo presente ao pai Natal há 5 anos Andreia Machado e Talo Lima Música 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 Música